No baile, no baile, no baile da selva deixar os fachar passar Não adianta recuar, a horda é sempre avançar Se brecho tu vai tomar porque essa é a tropa do Pará Todo lugar tá geral comentando, o baile da selva virou zum 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 Todo lugar tá geral comentando, o baile da selva virou zum 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 Vem, fude cá tropa do 41 Vem, fude cá tropa do 41 Vem, vem, fude cá tropa do 41 Vem, vem, fude cá tropa do 41 Tropa, tropa do Pará, tropa do 41 No baile, no baile, no baile da selva novinho falou pra tu No baile da selva novinho falou pra tu Pra frente tu joga xota e pra trás tu joga o cu Joga o cu, joga o cu pra tropa do 41 Joga o cu, joga o cu pra tropa do 41 No baile, no baile, no baile da selva deixar os fachas passar Não adianta recuar, a horda é sempre avançar Se brecho tu vai tomar porque essa é a tropa do Pará Todo lugar tá geral comentando, o baile da selva virou zum 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 Todo lugar tá geral comentando, o baile da selva virou zum 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 Vem, fude cá tropa do 41 Vem, fude cá tropa do 41 Vem, vem, fude cá tropa do 41 Vem, vem, fude cá tropa do 41 Tropa, tropa do Pará, tropa do 41 Tropa, tropa do Pará, tropa do 41 No baile da selva novinha eu falo pra tu Pra frente tu joga xota e pra trás tu joga o cu Joga o cu, joga o cu pra tropa do 41 Joga o cu, joga o cu pra tropa do 41